Eu vou falar pra vocês agora, expliquei no começo do jornal e vou te contar. Presta atenção você que tá em casa. Muitas das vezes a gente pensa, acidente, já é a palavra, né? Aconteceu, não queria que acontecesse, mas, mas... Não tô dizendo que vai ser nesse caso e nem nos outros que passam por aqui, mas em muitos casos tem acidentes que poderiam ter sido evitados. Esses são os comentários nas redes sociais. Veja só, um jovem de 22 anos, estudante de medicina, morreu num acidente que acabou se envolvendo com mais quatro veículos. Na verdade, ele e mais três veículos. Na BR-459, foi perto de Itajubá. Segundo a polícia militar rodoviária, Vinícius Pena Stelma, ele é primo da atriz Nívia Stelma. Ele dirigia um carro, teria ultrapassado uma viatura em local proibido. Os policiais deram sinal de parada, ele não parou. Os policiais deram sinal de farol, ele não parou. Ligaram, ligaram a sirene, ele não parou. Ligaram o giroflex, ele não parou. E os policiais perseguiram o carro, suspeito, e Vinícius teria fugido em alta velocidade. Quilômetros à frente, o jovem teria perdido o controle da direção ao tentar fazer uma nova ultrapassagem. E aí, ele bateu numa ambulância do SAMU. Na sequência, a ambulância atingiu a viatura da polícia. Quatro pessoas, entre policiais e funcionários do SAMU, tiveram ferimentos. Graças a Deus, ferimentos leves. O nosso repórter, Matheus Monteiro, vai contar todos os detalhes deste acidente. Vamos ver, balança aí. Foi neste trecho da BR-459, entre Piranguinho e Itajubá, que Vinícius Pena Stelman, de 22 anos, perdeu a vida. Vítima de um acidente que envolveu outro carro, uma viatura da polícia militar e uma ambulância do SAMU, o estudante teria fugido de uma abordagem policial. Nestas fotos, tiradas pouco depois do acidente, dá para ver os estragos na viatura da PM, na ambulância e no carro que Vinícius dirigia. Era por volta de meia-noite e meia, uma viatura da polícia militar de Piranguinho fazia patrulhamento pela pista lá atrás, antes de chegar nesta rotatória na entrada da cidade, quando foi ultrapassada por um veículo em alta velocidade. Além de o motorista ter feito essa ultrapassagem em faixa contínua, o que não é permitido, o carro ainda teria quase tocado na viatura. Imediatamente, os policiais começaram a persegui-lo. A intenção era abordar o veículo em frente a uma barraca que vem de pés de moleque às margens da rodovia, um pouco mais ali à frente, já que o local tem uma iluminação melhor. Quando se aproximaram da barraca, os policiais teriam dado sinal com os faróis da viatura, teriam ligado o giroflex e a sirene para que o motorista encostasse o carro. Mas de acordo com esses militares, o motorista não obedeceu e aumentou ainda mais a velocidade. A polícia continuou a perseguição. A polícia rodou aproximadamente 10 quilômetros e quando chegaram perto do presídio de Itajubá, eles perderam o veículo de vista. Os policiais continuaram e um pouco mais à frente, depois de fazer uma curva, eles apenas viram faíscas e ouviram um barulho muito alto. Quase que na mesma hora, uma ambulância do SAMU invadiu a contramão e bateu de frente com a viatura. O que aconteceu bem aqui, neste trecho da BR-459, de acordo com o boletim de ocorrência, foi o seguinte. O mesmo carro que ultrapassou a viatura da PM lá atrás, teria tentado fazer uma nova ultrapassagem neste ponto aqui. Só que dessa vez, ele deu de cara com a ambulância do SAMU e bateu. Bateu, depois capotou o veículo e ainda atingiu o carro que ele tentava ultrapassar. Com o choque, o motorista da ambulância perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu na viatura da polícia militar. Aqui no chão, ainda há marcas do acidente, como uma grande mancha de óleo, que foi coberta com serragem. E aqui do lado, olha, pedaços de peças de plástico, provavelmente do painel do carro que capotou. A ambulância tinha saído de Itajubá para prestar socorro em um outro acidente na mesma rodovia. Vinícius, que dirigia o carro que causou o acidente, morreu na hora. Quem passou pelo local minutos depois, se assustou com o que viu. Eu estava vindo casualmente, que eu vim, eu estou montando uma loja aqui em Piranguinho, eu vim trazer alguns produtos. Nessa vinda, eu passei poucos minutos depois do acidente e foi grave, viu. Eu vi o palio, estava de ponta cabeça, a viatura do SAMU também estava bem danificada, inclusive o vidro da frente da viatura do SAMU estava como se os integrantes tivessem batido a cabeça, né. Na ambulância, além do motorista que foi levado para o hospital com dores nas pernas, estavam também uma enfermeira que teve ferimentos no rosto e um médico que não sofreu nada. O motorista do outro carro envolvido no acidente também não se feriu, mas segundo a polícia estava muito confuso e não conseguiu dar mais detalhes sobre o que aconteceu. Os policiais militares que estavam na viatura também foram levados para o pronto-socorro, se queixando de dores nos joelhos e no pescoço. Todos já receberam alta e passam bem. A polícia suspeita que Vinícius possa ter feito uso de álcool ou alguma outra substância, já que no boletim de ocorrência foi gerado um termo de constatação de alteração na capacidade psicomotora do motorista. Natural de Baipendi, Vinícius cursava medicina em Itajubá e era atleta de crossfit. A atriz Nívia Stelman, prima do estudante, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. Na postagem, ela diz que está em choque e que o acidente é uma tragédia na família. Outros famosos, como a atriz e modelo Suzana Werner, prestaram solidariedade à atriz. O corpo de Vinícius foi levado para ser velado e enterrado na cidade natal.